A saída do Reino Unido enfraquece uma das maiores conquistas da civilização, que foi a criação da União Europeia, que, depois da queda do muro de Berlim, se alargou para o leste, permitiu a integração da Alemanha, permitiu a cooperação cada vez mais intensa entre os países da Europa Ocidental e a saída da Grã-Bretanha enfraquece a União Europeia. A União Europeia vai ter que fazer um esforço muito grande para fechar as brechas que se abriram, enfraquece a União Europeia no sentido de que diminui o seu poder de ação conjunto em relação a alguns temas de interesse global e regional, como segurança, defesa. E também ela é uma decisão que desatou, deu força a movimentos de extrema-direita, nacionalista, xenófoba, em todos os países da Europa Ocidental. Em relação ao Brasil, qual era a consequência econômica ou diplomática? Bem, ainda é cedo para se avaliar isso. Agora, ainda nós temos um movimento de sobe e desce nas bolsas, nas moedas. Acho que ainda não temos a condição de prever exatamente as consequências.